Música Bem, aqui é Ricardo Selig, tudo bem? Começando mais um vlogzinho Onde vamos falar de diversos assuntos, tá? Pra começar, eu quero só indicar coisas que eu estava assistindo e ouvindo Indicar pra vocês esse DVD do ICICI Na minha opinião, o conceito mais incrível no quesito relação do público com a banda Gravado em Buenos Aires em 2019 2009, quer dizer, com 32 câmeras durante a turnê do Black Ice A última turnê do ICICI a contar com o Malcom Young Que já estava diagnosticado aqui com a doença que acabaria o levando alguns anos mais tarde, tá? A capa tem alto relevo aqui no ICICI Edição original da época É uma pena que eu não tenha comprado o CD Porque ele foi lançado em CD também em 2012, tá? Que vem com encarte E é um show incrível, sensacional Se você ainda não assistiu Ele também está disponível em Blu-ray Maravilhoso Se vendia muito DVD aqui no Brasil, né? AB 20.000 Segunda passagem, 20.000 cópias Segundo consta, vendeu 40.000 unidades aqui no Brasil Sensacional Outra das minhas audições dessa semana Foi essa compilação incrível aqui do ZZ Top Rancho Texicano Compilação dupla Que traz 38 clássicos Doze ZZ Top Eu não tenho a historiografia com perto do ZZ Top Mas tem três best-off Um simples, um duplo e um triplo Então tem várias coisas, né? Esse aqui era do Dirceu Lenda do Rock lá de Chapecó E aqui vem com várias informações no encarte Edição Nacional Incrível, maravilhoso Deixa eu guardar novamente aqui dentro Tá aqui o CDzinho CD1 E aqui O CD2 Não sei se tá em catálogo ainda Se encontrar, pega Porque é Excelente, né? Porque esses barbudos aqui Eram só três caras Mas gravaram centenas de clássicos Dezenas O próximo é um dos álbuns do Europe Que eu mais gosto Foi lançado em 2002 Com essa capa Incrível Bag of Bones Já comentei sobre a fase Digamos contemporânea A fase atual do Europe Onde a banda sueca se afasta Do hard rock Com influência De Los Angeles Assim que marcou a banda O glam metal E vai pra um Clássico rock Muito influenciado Pelo Led Zeppelin Sensacional, tá? Eu adoro essa fase Minha fase preferida Do Europe Essa edição aqui Saiu no Brasil Pela Hellion E é muito linda Muito linda Recomendo muito Todos os álbuns Da fase atual Do Europe Outro álbum Que fazia tempo Que eu não ouvia Eu fui ouvir Essa semana Tá aqui Lenny Kravitz Mama Say Segundo álbum Do Lenny Kravitz Lançado em 1996 Participação aqui Do Slash O Slash compõe Toca em Always on the Run E faz um dos solos Mais incendiados Da sua carreira Na música de abertura Fields of Joy Esse disco aqui É ótimo A carreira do Lenny Kravitz É muito foda, tá? Recomendo que você vá ouvir Esse rapaz Que é uma mistura Entre Prince e Jimi Hendrix O cara é muito 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 bom Bandinha Nacional Agora pra recomendar Para os amigos Como seria o Black Sabbath Se cantasse em português A resposta tá aqui Carro Bomba Esse aqui é o quinto álbum Do Carro Bomba Lançado em 2014, 2015 Não vou lembrar agora 2016, 2017 Enfim A banda me ajuda aí Pragas Urbanas Isso aqui é Excelente Postei nas redes sociais O pessoal comentou Que tá difícil de encontrar Em mídia física Mas enfim Se encontrar Pega, cara Porque é incrível E eu fui dar uma pesquisada E os caras estão Gravando um novo álbum Aqui os irmãos Esquevando Tocavam no Baranga E tal Cara, é muito bom Realmente Carro Bomba Se você nunca ouviu Recomendo Tá ouvindo também Uma banda que sempre Me faz bem E eu adoro Positivo Uhul Pra cima Up, up Que é o Man At Work Essa coletânea aqui O Hit Repleto De clássicos Das rádios E da vida Down Hunger Who Can It Be Now Overkill It's a Mistake Estacionou um caninhão lá fora Everything I Need Be Good Johnny Down By The Sea Cara, isso aqui é muito legal Eu gosto muito De Man At Work E chegando agora Na parte final Aqui eu ando me reconectando Com os anos 90 Principalmente O grunge Daquela década Nos últimos meses Estava ouvindo aqui De novo A trilha sonora de singles Que é excelente Eu nunca vi o filme Tem que encontrar o filme Pra assistir Mas a trilha Eu gosto bastante Aqui tem canções Do My Love Bone Do I Sing Chains Chris Cornell Solo Paul Westerbeck Que é do Replacements Tem Pure Jam Tem Screaming Trees Smashing Pumpkins Ótimo Outro álbum Tem Não tem a ver Com a cena grunge Que tá aqui Estreia do Old Slave Uma das maiores estreias Da história do rock Tenho ouvido direto Cara É surreal Como esse disco é bom Como a união Do Raising Against the Machine Sem o Zack de la Rocha Que é o Brad Wilco Na bateria O Tom Rock and Fort Macaula Ford Nunca lembro O seu nome do baixista E o Tom Morello Com o Chris Cornell Gerou um disco De classic rock Absolutamente Sensacional Like Stone É uma das melhores Músicas da história E o outro que eu tava ouvindo aqui É o Vitalody Peguei na Amazon Essa reedição com três bônus Ela é diferente Da edição original Que vinha Como se fosse um catálogo Medicinal Assim Mas tá remasterizada Cara Que disco Perdi a outra banda Que eu tô Mergulhando de cabeça Agora vamos falar De aquisições De DVDs Sim Eu ainda compro DVDs Dei umas bandas aqui Pelo Pelo Cegos de Floripa E peguei algumas coisas Bem legais Que eu acho que vale a pena Mostrar pra vocês Né Esse aqui O filme dos Doors Cara Eu assisti muito Esse filme Macou muito a minha vida Lá em 91 Que ele foi lançado Eu acho Pirei da cabeça Com esse filme aqui Passei ouvindo Doors Uns três anos direto Acha até que era Reencarnação de Mogson Em certos momentos Da minha pós-adolescência Né Eu não reassisti ainda Mas eu queria muito Ter esse filme Em mídia física E encontrei aqui Edição Simples Dividido pelo Oliver Stone E o Val Kilmer No papel Do Jim Morrison Peguei Pooh Fiction Eu já tinha aqui Mas a edição que eu tinha De Pooh Fiction É uma edição cara Eu tenho uma TV Aqui com uns 50 e poucos polegadas E ficava desse tamanhinho Aqui o filme Então eu encontrei essa aqui Que é a 16 por 9 Né Daí fica real Né O tamanho Vou reassisti-lo Daqui uns dias Daqui Pooh Fiction Inclusive Se você tiver Era uma vez em Hollywood E os outros odiados em DVD Me avisa aqui Que a gente negocia Eu sempre gostei De comédias românticas Essa aqui É uma das melhores Que eu assisti Me julguem Eu gosto bastante Simplesmente amor Gosto muito desse filme Tá aqui Não acho que é brega Tem o Hugo Grant Que eu acho um grande ator Leon Nisson Laura Lina E Alan Rickman Colin Feart Cara Tem até o Rodrigo Santoro Aqui tem o Mr. Bean Eu gosto muito desse filme Acho bem legal Um outro Que faz muito tempo Que eu não assisto E peguei de novo Peguei ontem Inclusive O show de Truman O show de Truman Onde um cara É exposto Através do reality show 24 horas Antes das manias Dos reality shows Cara É muito Muito Legal Ele antecipou muito O que aconteceria Com a gente Inclusive eu Ali dentro Repetido Metalinguagem Um outro clássico Da perturbação Tá aqui Laranja Mecânica Cubra que não tem erro Faz tempo que eu não assisto Laranja Mecânica Eu lembro que As duas ou três vezes Que eu assisti Foi bem perturbador E gostei Encontrei um Mad Max A culpa do trovão Eu só tinha um e o dois Encontrei o três Lacrado E não é relacrado Quando é relacrado Ele é grudado Aqui O papel fica muito grudadão Isso vale para ser desse também Isso aqui é a lacração A lacragem Original Mais soltinha Tá aqui Agora meus Mad Max clássicos Estão completos Vou fazer uma sessão Aqui com a trilogia E quero encontrar o O último Que é bom pra caramba Eu peguei o Vanilla Sky Que é do Cameron Crowe Também Meio diretor Do Quais Famosos E do Acho que é diretor Do Singles Também Cara É um filme com o Tom Cruise Com a Penelope Cruz Com a Cameron Diaz Faz muito tempo Que eu Eu tinha Inclusive Faz muito tempo Que eu não assisto Mas eu gosto Bastante Acabei retrasendo Pra coleção E outro Que eu Retrouce Pra cá Cabel das Trevas O Batman Do Christopher Nolan Que com a atuação Antológica Do Do Hit Ledger Como Coringa Enfim Cara Esse Batman Aqui É DC campeão de Errar em filmes Mas essa sequência Que os Passos Eu acho muito legal Vamos agora Falar de um disco Que completou 35 anos Essa semana E que é O álbum de estreia Mais vendido Da história do rock Que tá aqui O Upside for Destruction Do Guns N' Roses Discos que eu Eu não escuto muito Tenho ele há muito tempo Mas desde que lançou Na verdade Comprei em 1987 Mas depois Eu fiz o vinil Comprei o CD Há décadas Esse aqui É o CD original Que eu tinha Comprei a edição dupla Mais tarde Que vem com Com bônus Não comprei a versão Super super Porque não tem dinheiro Pra isso Enfim Sou um trabalhador Mas como eu tava falando É um disco Que eu não escuto muito Mas sempre que eu Volto a escutar Ele me impacta De uma maneira Porque ele é fantástico A sequência de canções A estreia Com o pé na porta Do Guns N' Roses Aqui foi Uma das coisas Mais marcantes Que aconteceram No rock Nos anos 80 Influenciou toda Uma década Toda uma geração Fez pessoas Se transformarem Em fãs de rock Enfim Legado desse álbum É gigantesco E tá aí o Guns N' Roses Até hoje Enfim Comenta aí O que você acha Do Uppetite Celebre conosco Quero falar de algo Não muito agradável Agora aqui Que foi a notícia Do fim De dois canais Aqui Que eu gostava bastante O Rock Motiva Do Ramon Silva E o Rock Collection Do André Zils Ambos participaram Aqui Do quadro Minha coleção Recomendo que você assista A entrevista dos dois É bem legal E mostra uma coisa Que me deixa muito Chateado Assim Porque Cara Eu acho que essa cena De canais No Youtube Ela tem muita competição Desnecessária Tem muita gente Procurando treta Aqui Sem precisar Procurar treta Sem precisar Sem precisar Arrumar problema Assuma a minha culpa Também A minha culpa Nesse processo Aqui Às vezes O meu gênio Me leva a reagir A coisa Que eu não deveria Reagir Enfim Mas Fico triste Porque são dois canais Que eu gostava bastante Com excelente conteúdo E com pouquíssimos views Então não adianta reclamar Eu gosto de Rock Eu apoio Rock Eu isso ou aquilo Eu sou apaixonado Eu isso e tal Mas você não apoia Quem produz conteúdo E apoiar é assistir Sabe É pelo menos Fazer com que aquela pessoa Perceba que o trabalho dela Tá sendo assistido Que o que ela tá falando Tá sendo assistido Por alguém Porque senão é muito frustrante Você produzir conteúdo Leva tempo Produzir conteúdo Pra vídeo Não é uma tarefa simples Então você fazer isso E simplesmente O trabalho que você teve Ser praticamente ignorado No Youtube Boa sorte pro Ramon E pro André Nas novas empreitadas E vai aqui Um puxãozinho de orelha Se você ver um canal aí Legal Recomende Assista Enfim Vai por aí Vamos aos lançamentos Agora Que vão chegar Nos próximos dias Próximos meses Nightwish Anunciou Como você tá vendo O relançamento Dos seus Cinco primeiros álbuns Angel Fall First Ocean Born Wishmaster Centro Child E o EP Over the Hills and Far Away Tudo em vinil colorido Tá Belas edições De vinil colorido E LPs duplos Inclusive Que serão relançados A partir de 14 de outubro Tá Pra quem é fã Do Nightwish Tá aí Outra banda Que vai lançar Um álbum novo Walter Bridge Lançará Em 14 de outubro Mesma data Do relançamento Dos Nightwish Coincidência Seu novo álbum Chamado Pounds and Kings É o sucessor Do Walk the Sky Foi gravado na Flórida Pelo produtor Michael Basquette Que trabalhou Com Slash Com o Mamute Do Wolfgang Van Halen E com o Seven Dust Banda do Miles Kennedy Vocalista da banda solo Do Slash Eu não acompanho muito Walter Bridge Mas sei que tem muita gente Que curte E a capa aí Ficou interessante Já essa banda aqui Eu curto pra caramba E não entendo Como não foi Não teve lançamentos No Brasil Ainda que é o Clutch Banda norte-americana Que faz um Sei lá Um stoner Um rock pesado Bom e velho Rock pauleiro Anunciou seu décimo terceiro disco Chamado Sunrise On Slaughter Beach Isso foi lançado Dia 16 de setembro Tá Cara Produzido pelo Tom Dalgett Que produziu O Ghost O Royal Blood E o Pixies O álbum traz Nove canções Eu queria até comentar Aqui com essas gravadoras Brasileiras As gravadoras médias Aqui especializadas Em metal e rock Aqui Fiz até uma sequência De post aqui Na parte do Instagram Da Colex Falando dessas gravadoras Gente Às vezes vocês lançam Umas coisas tão Questionáveis Aqui no Brasil Que a gente pensa Meu Deus Quem é que vai ouvir isso aqui Como lançar Tão ruim Sabe E o Clutch É uma banda Não só porque eu gosto Mas é uma banda Que vem fazendo Um trabalho Excelente Teve o álbum De 2012 Eleito Earth Rocker Eleito pela Metal Hammer Como melhor álbum Daquele ano É uma banda Com uma carreira Estricitamente Sólida Extremamente sólida E que pouca gente Conhece aqui no Brasil As tiragens Eu sei que são pequenas 300, 500 cópias Mas não venderia 300 cópias De um álbum do Clutch Aqui no Brasil Sei lá Acho que vale Enfim Minha opinião Minha opinião Minha opinião Outra banda Que está Teve um material Relançado Vai ter um material Relançado É o Seminal Slade Slade é uma banda Que você deveria ir atrás Não Slayer Também Mas Slade Banda de Rock Paulera Dos anos 70 Banda inglesa Autora do clássico Come on fill the noise Que o Quiet Riot Regravou depois Vai ter um bloco Chamado All the World is a Stage Que reúne dois discos Ao vivo do Slade O Slade Alive E o Slade on Stage Slade on Stage Slade on Stage Vale a pena ir atrás Esse material Será relançado Será lançado Na verdade Dia 9 de setembro Inbox Com um encarte De 16 páginas E a notícia principal Inclusive está na thumb Que é o retorno Do Slipknot Com o álbum The End So Far Tem dados de lançamento Marcados para 30 de setembro O primeiro single The Dying Song Time to Sing Já foi divulgado O álbum sucessor Do We Are Not Your Kind De 2019 Traz Doze canções Eu acho Eu acho a fase Atual Dos Slipknot Ótima Eu gostei muito Do The Great Chapter Volume 5 E o último álbum Achei espetacular O We Are Not Your Kind Banda está com novo visual Com novas máscaras A capa é muito legal E é Você queira Você não queira Os véi roqueiro Querendo ou não Os véi metaleiro Que infestam Na cena brasileira Querendo ou não Você queira ou não É uma das Maiores bandas De heavy metal De todos os tempos Com um dos melhores Vocalistas Que o mundo já ouviu Que é o Corey Taylor Então está aí Slipknot Eu até vou ver aqui Quem é que lança Esses álbuns no Brasil Deixa eu só Entrar aqui No Discogs Para a gente ter uma ideia Se vai sair aqui Ou não Porque O jeito que está O nosso mercado A gente sempre fica Na dúvida Deixa eu entrar aqui O último foi lançado No Brasil Pela Warner Então Acredito que está Na Warner ainda Então deve sair Pela Warner Então Warner Por favor Capricha Porque a Warner Está campeã Em lançar Umas edições Aqui No nosso país Uma forte cuidado O puxão de orelha Na Warner Espero que esse novo álbum Do Slipknot Não só saia No Brasil Mas saia Com cuidado Com amor Com carinho Que a gente Que compra Mídia física Merece Então foi isso Me acompanhe no Instagram Me acompanhe na vida Estou aí dando dicas Falando de diversos assuntos Principalmente a música O amor pela música A paixão pelos discos Adoro conversar com vocês Ter vocês aqui Na Collector Zoom Valeu Viva o café Viva a música Viva a vida Valeu Cheapé Viva a música Viva a música Viva a música Viva a música Viva a música